Música Música Mochila Wolf, essa é a mochila utilitária do canal Rota Extrema. É uma mochila muito bacana, tem diversos diferenciais da maioria das mochilas do mercado. Uma mochila nacional, pensada e desenvolvida para aquela galera que gosta de EDC, pessoal que vai para a faculdade, para você que joga Airsoft, você vai ver que funcionalidades interessantes. Fica até o final porque eu gostei muito desse meu presente aqui e você vai curtir também. Música Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Desbroto. E hoje eu vou apresentar para vocês a mochila Wolf, que foi enviado pelos meus amigos Márcio e Toninho lá do canal Rota Extrema e da loja Rota Extrema. Eles enviaram um presente para mim, eles desenvolveram essa mochila esse ano de 2019, eles têm uma Wolf mais antiga. Essa aqui é o desenvolvimento do 2019, 2019. Eles mandaram, Nilo, é um presente, não é para você ficar fazendo propaganda e nada, é um presente, eu gosto de você, quero que você tenha uma mochila legal aí, você me dá suas impressões do que você acha da mochila. Mas eu não consegui deixar de mostrar para vocês essa mochila porque eu gostei demais, ela tem muitos diferenciais que a maioria das mochilas do mercado não tem. Então fica até o final que você vai curtir. Não posso deixar de pedir para você se inscrever no canal se não é inscrito ainda, clica no sininho para ativar as notificações, por favor, siga a gente no Instagram, arroba desdorotube e já curte o vídeo logo no começo, beleza? Quer comprar uma mochila como essa? Loja Rota Extrema, o link está aqui embaixo, vai lá que você não vai se arrepender. Vamos mostrar as particularidades porque essa mochila tem muita coisa legal. Você percebe nitidamente que essa mochila foi desenvolvida por pessoas que usam. Sabe aquele produto que as pessoas desenvolvem mas nunca usaram e aí fica assim, sempre faltando alguma coisa? Esse aqui foi uma mochila claramente desenvolvida por quem realmente entende, quem usa, quem gosta, quem ama essa coisa. O design dela para mim é o primeiro detalhe que se destaca. Essa é a cor que eu mais gostei que é Black com Multicam Black, é uma mistura, uma mochila preta com os detalhes de Multicam Black, mas tem também toda Multicam Black, tem ela toda Multicam, tem várias cores. Eu vou colocar os links aqui na descrição, tá bom? Além disso, olha só, aqui em cima tem a alça. A alça poderia ter sido feita de qualquer coisa, mas quem é sobrevivencialista, quem gosta de EDC, quem manja desses Paranauê sabe que não custa nada você ter Paracord. Então eles acrescentaram aqui uma boa quantidade de Paracord, de um cordame aqui que com certeza vai ser útil. Outro detalhe que eu acho muito legal é que eles têm aqui a possibilidade de você colocar um sistema MOLLE. Além de tudo, é o sistema MOLLE cortado com laser, não é aquelas fitas costuradas. Eu gosto das fitas, mas a mochila ficou muito mais bacana dessa forma. Além disso, tem vários lugares para você colocar mosquetões, colocar qualquer tipo de coisa aqui presa na sua mochila. Do lado de fora aqui, onde você tem aqui o recipiente de colocar alguma coisa na lateral, também tem um sistema MOLLE. Além de tudo, aqui na parte de baixo, você vai encontrar essas duas fitas aqui, que servem para você acrescentar um isolante térmico, um saco de dormir, alguma coisa, uma barraca que você queira colocar na parte de fora. Então na parte de fora, bem legal, além de tudo, é claro, colocar um lugar para você colocar o seu PET, é o seu PET da Rota Extrema, mas como eles já sabem qual vai ser a minha maior utilidade dessa mochila, eles já mandaram para mim aqui o PET certo. O PET do Airsoft. Se você gosta de Airsoft, você vai gostar com certeza dessa mochila. Ainda continuando na parte de fora aqui, o que a gente pode apresentar? O bolso específico para óculos. Lógico, você pode colocar o que você quiser, o bolso é seu, mas ele é pensado no óculos. Por quê? Ele é todo acolchoado, ele tem um tecido bem macio, parece aquele tecidinho de limpar as lentes. Então o seu óculos vai ficar muito bem acomodado. Além de tudo, os puxadores dos zíperes aqui são muito legais. Eles têm um tipo de borracha, um silicone, alguma coisa assim, que deixa rígido. Não é aquela coisa molenga, então é bem fácil de puxar e soltar. Além de tudo, o material dela é um material bem mais resistente, um material mais grosso. Não é aquele zíper que você tem que ficar segurando de um lado para puxar do outro. Não, aqui ó, você ó, 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 com uma mão só, você consegue abrir e fechar. Além de que você, olhando o zíper aqui, é aquele zíper selado, bem fechadinho, com uma qualidade muito legal. Agora vamos mostrar os compartimentos dessa mochila que você vai ver que bacana. Vamos começar pelo final. Vamos? Então vamos. A mochila foi desenvolvida por o seu EDC, tá? Aqui você pode ver aqui também as alças, daqui a pouco eu vou falar que acho muito legal também, mas deixa eu falar só desse compartimento aqui. Se liga. Eles têm um compartimento meio que secreto aqui, ó, que você pode abrir ele e ele tem um sistema bem rígido aqui, ó. É uma mochila semi-rígida. O que que isso ocasiona? Separação de coisas que tá aqui dentro. Às vezes você coloca aquele negócio que tem uma quina, que tem uma ponta, uma baulada, alguma coisa que fica incomodando as suas costas. Esse costado semi-rígido protege as suas costas, além de dar uma ajuda na transmissão do peso. Aqui tem um lugar pra você colocar um notebook, um tablet, qualquer coisa que você queira colocar que fique mais segura, além de ter aqui um lugarzinho pra você prender a coisa aqui em cima. Pode ser colocado também o seu refil de hidratação do lado de fora se você quiser. Eu prefiro colocar de dentro pra usar isso aqui como um ambiente secreto mesmo. Guardar ali o seu notebook ou coisas desse tipo. Então achei muito legal. Costado semi-rígido, bem confortável. Aí você passa pras alças. Olha o formato dessas alças. Ela realmente desenha seu corpo. Ela entra no ombro, vai pra dentro e sai acompanhando todo o desenho do corpo. Eu acho muito legal. Fica muito confortável. Tem a cinta aqui de peito. Eu coloquei aqui um spot porque eu vou usar isso aqui mais pras aventuras e pro Airsoft. Eu gosto de andar com ele. Você pode pendurar o que você quiser aqui. Tem vários lugares pra você fazer o que você quiser. Agora vamos pros dois compartimentos principais que você vai ver que bacana que é essa mochila pra organizar o seu EDC. Primeira coisa, vamos abrir então a mochila aqui. Elas têm as fitas de compressões que eu acho muito importante pra suas coisas não ficarem molengas. Você sabe o quanto é ruim você ter a sua mochila molenga. Abrindo aqui, ela tem um grande bolso. Você vê que ele abre bastante. E você vai tirar as suas coisas. Eu coloquei algumas coisas só como exemplo aqui. Um fogareiro, uma rede, uma jaqueta. E coube super bem. Não coloquei mais coisa porque eu não quis. Meu refil de hidratação tá aqui dentro. O caninho sai perfeitamente. Tem um lugar correto de sair aqui. E tem a fitinha pra prender ele aqui. Além de tudo, se liga no que tem aqui dentro. Um bolso telado, como vocês estão vendo aí nos detalhes. E ele não é só um bolso não. Se liga só. É isso mesmo. Essa mochila vem com capa de chuva. Qual mochila no mercado desse tipo de situação que vem com capa de chuva? Se você mora no Brasil, principalmente aqui na parte de centro-oeste pra cima, provavelmente você sabe o que é estar no meio da rua e começar a chover do nada. Em Goiás acontece, em São Paulo acontece muito. Na região amazônia eu nem vou falar. Porque uma vez por dia chove. Não sei se sabe como é que é. Então você tá no meio da rua, tá com todo o seu equipamento. Tá com o equipamento eletrônico, começa a chover. O que você vai fazer? Puxa a sua capa de chuva e beleza. Se você quiser guardar a capa de chuva de forma diferente e usar isso aqui pra guardar outras coisas, fica ao seu critério. Mas já vem aqui dentro organizadinho, que eu achei muito legal. Agora, organização de verdade, você vai ver nesse próximo bolso. Agora, nós vamos mostrar o bolso que brilha nessa mochila. É o bolso que define uma mochila de ADC. Olha só. Você vai abrir até praticamente lá embaixo. Até lá embaixo. E ela vai abrir aqui e olha só a quantidade de compartimentos de organização. Tem primeiramente aqui um bolso grande. Você vai colocar aqui, ó. Eu coloquei aqui pra... Isso aqui é tudo pra vocês entenderem, tá? Deixa eu tirar... Ah, tá aqui. Tem um HD externo aqui dentro. Você vai enfiar a mão aqui, ó. Olha só. Vai até aqui, ó. É um bolso bem, bem grande. Isso aqui é um organizador muito legal. Você prende as suas chaves aqui. Chave de casa, chave do carro, chave de moto. Quando você descer da moto, do carro. Muito legal pra não perder as coisas. Acho muito interessante. Além de portar as suas chaves aqui, tem uma coisa que eu acho muito interessante e uma dica que eu dou pra vocês. Se você é praticante de esporte, seja esporte radical ou não, airsoft, alianças são um risco pra sua integridade física, tá? Se isso garra em algum lugar, pode arrancar completamente a pele do seu dedo. Então você pode vir aqui, prender a sua aliança, porque se você tirar a aliança pra jogar um airsoft, um futebol, e perder ela... Eu tô olhando pra cara da minha esposa nesse exato momento. Se você perder a sua aliança, ela vai te matar. Então coloca aqui dentro, coloca pra dentro. A sua vida, a sua integridade física e a sua vida está salva, beleza? Tem um compartimento aqui pra canetas, caneta tática, aquelas lanternas pen light. Tem um que é mais raso e tem um que é mais fundo pra sua caneta maior. Muito legal. Bolsinho telado pra você ver o que tem dentro. Você vai enfiar a mão aqui. Ele é bem fundo, tá? Ele não é pequenininho não. Olha só. Coloquei aqui, ó. Coloquei algumas coisas. Tem isqueirinha aqui também, mas olha só. Vamos enfiar a mão aqui pra gente ver. Olha aqui, cabe a minha mão inteira dentro. Então tem muito lugar pra você se organizar. Aqui você pode colocar um celular, uma bateria externa, um powerbank, o que for. Aqui é realmente praticamente perfeito para você colocar o seu rádio. Você que joga airsoft, olha só. Coloca o rádio aqui dentro, certo? Conecta o seu fone de ouvido, puxa por cima aqui e pum! Você não precisa ficar mexendo no seu rádio. Seu rádio vai estar protegido dentro da mochila, inclusive protegendo a antena. Você vai jogar de boa sem estar exposto, o que é muito legal. Além de tudo, aqui na frente ainda tem algumas fitas de compressão aqui que você pode colocar diversas coisas presas. Use a sua imaginação. E tem um bolso telado maior que você pode guardar algumas coisas, como eu estou mostrando pra vocês aí no detalhe. É uma mochila realmente completa pra EDC que eu achei muito legal. Tem muitas possibilidades de organização. Então, Toninho, Márcio, vocês estão de parabéns, viu? Observe no detalhe que no fundo da mochila tem um furo. Mas que diabo de furo é esse, meu filho? Se acontecer o desastre da sua mochila encher de água, o que acontece? Às vezes o refil de hidratação estoura, acontece uma garrafinha, uma chuva que encheu, a água vai escoar por aqui. Então é um detalhe muito legal. É tipo botas que tem uma saída de água quando enche o pé na lama sem querer. Então, muito interessante. Sem falar que ela tem um tratamento térmico. Ela já é um pouquinho assim... Ela não é impermeável, tá? Por conta das costuras e tudo mais. Mas ela já resiste um pouco a água e tem a capa de chuva. Então, eles pensaram praticamente em tudo. Eu acho que é porque eles moram em São Paulo e sabem que ali quando chove, chove com força. Então, assim... Mochila top! Com conceito muito bom. Muito bem feita. Muito bem estruturada. Olha só, ela é rígida, tá vendo aqui? Acostado rígido. Gostei muito. Gostou dessa mochila? Link na descrição da Rota Extrema. É só você comprar a cor que você preferir. Se você chegou até aqui, coloque nos comentários. Hashtag mochila. Eu quero saber se você chegou até o final. Essa foi a mochila Wolf da Rota Extrema. Se você gostou, curte o vídeo. Se inscreva no canal. Ative as notificações clicando no sininho. Siga a gente no Instagram. Vou deixar dois vídeos muito bacanas pra você ir assistindo aí. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado. E até a próxima.